Sejam bem-vindos ao vídeo mais apavorante do YouTube O desafio do tubo de barata Pai do céu, olha ela aqui Eu vou dar um murro, viu? Eu tô avisando, eu vou dar um murro Olha a minha filha aqui, olha a minha... Como tá a nossa cobaia de volta no copo, né coitada? Deixa ela aqui que o vídeo ainda tá começando Presta atenção, o desafio funciona assim A gente vai ter aqui vários ingredientes aqui na mesa E a gente tem... Presta atenção, a gente tem aqui... De novo Vai morder? Vai morder? Vários ingredientes pra colocar dentro desse tubo E vence quem tiver o assopro mais forte Nossa, cara Vamos lá no final Já sabemos que você não vem E vence quem tiver o assopro mais forte Olha aqui, olha aqui, olha só pra cá Vai só pra aí, do teu lado Dica que eu atorprei nele, né animado? A gente tem aqui o lado bom Olha só que coisa deliciosa E o lado ruim Calma, Caio, você esqueceu do lado da morte E o lado da morte O lado da morte A barata tem a categoria só dela, né? É a categoria da barata Imagina fazer com mentos e coca-cola, Clara? Mas coca-cola é uma delícia, Clara Vai direto da nada Vai por vida da Clara Imagina fazer com piques Eu nunca comi piques, mas eu sei que é uma merda, né? Ninguém gosta de piques Agora imagina fazer com pimenta Ou com jujuba Ou com alho Eu esqueci do alho É pior que piques, eu tenho certeza Por exemplo, Cláber, tu gosta de jujuba, Cláber? Eu amo jujuba Eu adoro jujuba Quando a coisa é boa, ao invés de a gente assoprar pra outra pessoa A gente vai chupar pra gente Sabe, né? Vai Mas ainda tem a chance da gente não pegar a barata, porque a gente vai girar a roleta E se a gente tiver um pouquinho de sorte, um pouquinho a sua, as chances são mínimas Não vai cair barata Olha como a barata daqui Dá um zoom Olha como essa barata é feliz, alegre, né? Muito diferente desse defunto que tá no copo aqui, ó É, porque tá viva É Eu ia me assustar, gritar, mas não pô, não A gente vai usar isso do vídeo também, eu tenho certeza Quem é do editor, velho? Pabllo Pabllo, né? Pabllo 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 Aí você me quebra, eu É o seguinte, a gente vai ter 8 rodadas aqui e aqui tem 8 categorias Ou seja, tem muita chance de cair a barata Beleza, vamo ver quem é que vai se ferrar Bora começar, Cláber, se... Ai meu Deus Ai, o que a gente tá fazendo da vida da gente, Cláber? Botando barata no YouTube, assoprando na boca Vai direto da garganta isso aqui, ó O que a gente tá fazendo é gravando vídeo pro YouTube, Cláber? É verdade É verdade Vamos girar a roleta Eu não vou ser na primeira mão, Cláber Vai ser eu e Cláber, vamo começar Nossa, a roleta toda é debilitada, coitada Que eu comprei na sua peça Toda banho Ai meu Deus Foi engraçado, Cláber Não foi engraçado Olha lá Pai Para, para Para Como que o Silvio Santos já tinha parado, né? Bora, vai cair, Cláber Jujuba 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 Esse tu vai chupar, Cláber? Tem um detalhe, Cláber Que detalhe é esse? A barata Oh Só que a jujuba Ela tem o ingrediente secreto Pimenta Tu achou que ia começar fácil, Cláber? Tu achou que ia começar já nozinho? Não vai não Sério, esse desafio é muito legal Vocês vão gostar, juro, juro, juro Vamo colocar aqui a pimenta Tá ali E a jujuba toda, Cláber Cadê a jujuba? Mas não tem mais aqui Não tem problema não Vamo lá Calma Danou São monstros A jujuba é boa Acabou, Jujuba Que nojo Mas que nojo Eu não sei Eu voltei pra boca Eu sou de novo Ficou a barata A barata tava isso? Não, tava aqui É, cara Que nojo Não confio não Caio, tu pegou a barata com a mão A anteira dela Eu peguei a barata com a mão Depois eu comi a jujuba, Cláber Bora, 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 bora Bota a pimentinha aqui, ó Bota a jujubinha Que imagem Olha a anta agindo de novo, né? Botou a jujuba lá que eu vou botar a boca Bora trocar de lá? Eu já sofri com mais nesse vídeo, Cláber Bora lá, Cláber Bora lá, Cláber Tem problema não Vamos, tá preparado, Cláber? Vai começar, vai começar a brincadeira, Cláber Eita Puxa Calma, Bel, Bel Conta pra ser justo, Bel Vai lá, pra soprar, hein Pra soprar, hein Na goela, na goela Um, dois, três e vai Meu Deus, veio um ar quente na minha garganta Bota a boca, bota a boca Não, não roube não, bota a boca Vai embora, tu quer ir embora Tu pode respirar um pouco? Não Pera Meu Deus Ai Tá lá, foi só uma? Tchau Calma, calma, é sério, deixa eu pegar aqui Não, não, não Meu Deus, Cláber Meu Deus, Cláber Vomite não Vomite não Vomite engula 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 Engulei o que? O negócio já engoliu pra mim já Ele foi... Meu Deus, foi sozado Eu nem senti a pimenta que ele foi tirar o estômago Meu Deus, é vermelho, Cláber Eu tô todo vermelho, cara Pera que tá aqui, ó Ele tá aqui, ele tá descendo ainda, ó Gente, ele não quer descer, não Tá próxima, eu vou ganhar A rolê tá fora, vamos, vamos, segura ela, coitado Tá bamba, tá bamba Eita lá, aqui, eita lá Perna bamba Vai Dona Venta O que é isso? Farinha Farinha? Farinha é pior de todas, Cláber Por que é pior de todas? Porque é farinha de grama, Cláber Farinha, olha aí A gente gravou um short, mês passado Tem farinha até hoje no quadro aqui, ó É, no caso não tem mais não, eu limpei hoje Tem farinha na minha cueca até hoje, Cláber Juro pra tu A gente não quer ver É, não A gente não precisa ver Entendeu? Poxa, gente, tá bom Tá bom, só tá bom Não tem cueca ali, a gente Não, presta atenção, presta atenção A gente só vai encostar na mesa, vem só Ó, ó, ó A farinha caiu em todo lado, mesmo no copo, né? Vocês perceberam que a uva, a uva sumiu magicamente Né? Certo gordo que tá atrás da câmera Tomeu a uva inteira O gordo é gordo O gordo é gordo Ah, é bonito, né? Será que eu gostei? Pra quê? Pra quê que eu fiz isso? Pra quê? Pra quê que eu fiz isso? A hidrata, eu não sei A boca Não faz, cara Eu não tô na minha boca Eu acho que isso, cara Engole Já vamos nós de novo Você vai ver que a farinha Ela não vai cair dentro do tubo Olha isso, olha isso Ela já cagou o tubo E olha o que eu falei, né? Vamos tentar não se melar tanto Ô, eu odeio farinha Sujinho a calça Sujou Sujou Eita, cheio de farinha Oxe É Tá complicado a situação aqui Ah não, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita, olha a esquerda Tá, desculpa, Cláudia É que a farinha voa fácil, Cláudia Voa fácil? Eu fiz assim Ela já foi pra cima É, voa fácil Ela voa muito fácil A farinha é uma desgrama Eu já falei pra vocês É complicado, velho A farinha Viu como voa fácil? Meu Deus Tu viu, né? É, eu vi Ah, coitado, velho Eu deixo assoprar na minha cara, Cláudia Eu deixo, eu deixo Bota, bota Eu deixo, eu deixo Tá vendo que a gente vai com vocês, gente? E agora eu vou deixar ele se vingar Vou deixar Com toda a força do mundo, Cláudia Vai Bota a força aí Se vinga Ah, caiu Ih, Nuno Entra no meu olho Eu preciso arrumar o olho Eu preciso arrumar o olho Sério, Frank Ai, entra no olho Bando de frouxo Bando de frouxo Vai tudo limpar a casa A hora que ainda tem muita coisa aqui, Cláudia Tá, mas como eu vou enxergar nesse dia? Meu... Ai, não Meu Deus, Cláudia Isso, Nuno Tu tá enxergando alguma coisa? Não Ai, velho, coitado Vem cá, vem cá Que coisa, não? Ah, isso Beleza, Cláudia foi se limpar ali, coitado Tá com a farinha dentro do nariz Dentro da guarda Bora fazer o desafio Mas já que a gente usou a farinha Bora que café agora Vai ficar mais legal Imagina um pó preto assim na tela Que delicinha Um... Dois... Três... Parece terra Revisei Foi a vingança Foi de vocês dois Foi a vingança Só que você tá meio distro Uh... Ah... 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 Tu vai disser, hein Tu gravou isso? Ah, não Parecendo o quê? Tô parecendo o quê? Timento, mas você não me achou Tô bacando ela, Cláudia Eu tenho medo! Ô Caio! Ai, vamo, vamo! Caiu barato agora, eu fiz demais, hein? Ai meu Deus! Eu fiz demais! Vocês ficam aí, vocês finalizam o vídeo vocês dois, fazem desafios! O dono do canal é você! Ui! 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 Coca-Cola do Mentos! Calma, 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 calma! Quase que eu esqueço a minha dedo! Ah, é verdade, agora é Clive! Só pra lembrar gente, a barata é de verdade, tá? Mostra aqui ó, pra quem tá desconfiando, é barata de verdade! A gente vai botar ela dentro do tubo, pra soprar na cara do outro, tá? Só pra vocês que tão, que tão... Ai, bota bem longe, bem longe de mim! Bem longe de mim! Bora, Clive! A gente vai até levantar aqui, porque o negócio ficou certo! Essas são as chances disso dar merda, Clive! Muitas! Infinitas possibilidades, tá? Isso é até o topo, pra ter graça! Porque aqui eu tô de brincadeirinha não, aqui eu tô ó... Ó, a gente tá na coca ainda, a gente nem foi ver barata, eu já vou prometer aqui pra vocês, se vocês deixarem muito like nesse vídeo! A gente volta com a parte... Vai ter parte dois, né? Esse vídeo? Vai ter parte dois! Vai ter parte dois! A gente traz lagartixa! Agora deu cara! Não tá doido? Copião! Pô, com lagartixa vai ser... Lagartixa, ela é toda assim, movimentada, toda molinha, né? Tá bom! Olha quanto mentes! Nossa, mas isso não... Isso não explode o estômago, não? Não, acho que não! Tem certeza, Cláber? Vai estourar toda a garganta! Vai descer, vai descer explodindo! Vamos testar! Vamos testar! Tá lasqueira, hein? Tá lasqueira! Um! Dois! Máximo, hein? Três e... Mano! Meu Deus! Cláber! Sabe quando tu tá na piscina e tu respira água sem querer? Eu respirei coca! Nossa, mas foi no cérebro! Ah! Quem venceu? Tu venceu de novo? Pô, mas o canal é meu! O desafio que fez foi eu! E eu tô perdendo todas as coisas! Ô, Cláber! Aí não tem graça! Agora revanche! Não aceito! Só na parte 2! Na parte 2! Tá bom! Tá bom! Na parte 2 vai ser com... Cerveja! Agora eu vou lá pra meu olho! Beleza! Cláber! Mais um ponto! Cláber tá na liderança, Cláber! Bora virar esse jogo, cara! Pelo amor de Deus! Tá doido? Ó, Cláber! Cadê o óculos? Esqueci! 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 Agora sim! Cláber! Vamos lá, Cláber! Gira a roleta! Porque já, já, já! Já tô sentindo que a barata tá vindo! A barata tá vindo! Ela tá falando comigo aqui! Quer dinheiro? Era pra ser dinheiro! Era pra ser dinheiro! Corta ele! Tô na metade! Tu gira pro lado contrário! Foi? Não! Foi normal! Não! Tu tá girando pro lado contrário! Eu comecei girando! Eu girei assim! Quem girou? Vamos girar 200! O que é isso? Não! Foi aqui! Foi aqui! Acabou! Interrogação é... Pode ser um dos mais nojentos do vídeo! Porque a gente vai ter esse copinho aqui! Como vocês podem ver! Tem muito papel aqui dentro! Porque dentro dos papéis tem alguma coisa muito nojenta pra fazer! Aqui não tem coisa boa não, tá? É só coisa ruim mesmo! E aí quem vai pegar na sorte? Pra ver o que a gente vai tirar! Eu tenho na sorte! Tu não tem sorte não, Cláber! Desculpa! É, eu tenho sorte, Cláber! Não dá nada! Eu vou falar que ia! Aí eu falava! Tu também não tem sorte não! Eu vou! Eu vou! Não! Cláber! Eu vou! Ovo! Ovo! Eu falei que não é pra tu ir! Ovo! 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 Como é que vai ficar ovo dentro do negócio? Ninguém esperava por isso! A câmera também não, gente! Avisa! Nossa, se ovo tivesse que poder essa coisa boa! Nossa, velho! Mas é bom que não tem aquela que o JuskB passa o voo também! Ovo! 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 Vem, que eu não no lugar dele! Vai lá! Vai lá, Cláber! Vai embora! Não, eu não tô... Então desafio é entre vocês dois! Não! Para! Tu vai jogar a minha cabeça com você! Vou não! Eu sou bem forte! Correu na minha bunda aqui! O Edson não é tendido! Qual é a graça de fazer isso? Já perdeu a vida! Ele tá escorrendo no meio assim da... O meu golfinho! Ô gente, vamos fazer com dinheiro primeiro? Eu botei 100 reais pra gente botar dentro do tubo E aí quem... Chupar o 100 reais mais forte fica com dinheiro! Só que como é que eu vou tirar daqui, Cláber? Vai rasgar o dinheiro! Não! Ai, nossa! Se tu rasgasse esse dinheiro eu quebrava todos os ovos na tua cabeça! Beleza! Agora que a gente já se limpou aqui, já tirou a farinha, o cocô, o ovo... Aham! O ovo não saiu não, Cláber! O ovo não consegui não! Vai ser só no banho! Parou! É sério! Vamos dar a chance de vocês ganharem 100 reais! O quê? Ao vivo, hein! Ao vivo! Vem chupar mais forte que é 100 reais! Gente, cuidado pra não rasgar o dinheiro, por favor! É 100 reais! 100 reais! Antes de ir pro ovo e antes de ir pra barata, tá? Quer dizer, sim, tá aí barata, né? Vamos fazer barata sem girar a boleta? A gente vai fazer barata! Cadê a barata? Vai, amada! A gente vai botar a barata! Eu não vou nem tirar ela daqui! A gente vai colocar a barata no cano e vai assoprar no final desse vídeo! Então tu fica aí assistindo, hein! Fica aí porque ainda tem o ovo e ainda tem a barata! Vai! 100 reais, gente! 100 reais! Bora! Vem cá lá, chiqueira! Vai, no 3, hein! Tô me sentindo o Silvio Santos aqui, velho! Bora, gente! É 100 reais, gente! 100 reais dá pra comprar um McDonald's, dá pra comprar uma roupa... Dá pra comprar... Dá pra comprar a skin da Billie Eilish, Cláber! Vai! Dá pra comprar a skin da Billie Eilish, vai! Não moveu um centímetro de 100 reais! Tu quebrou o ovo! Eu quebrei o ovo! Por que que tem uma pinça dentro do ovo, gente? Foi tu, não foi gordo! Foi a produção! Tem uma pinça dentro do ovo, gente! Tá sabendo? Vai ter mais 100 reais! 100 reais! Vai ter 100 reais! Nada que 100 reais! Vai ser pra mim! Não deu certo, não! Não deu certo, não! Tira os 100 reais! Não deu certo, não! Volta pra mim! É 100 reais! Ai! Não, não, não! Tô brincando, tô brincando! Tô brincando! É teu, 100 reais! É teu! E eu! Dei vídeo no meio os 100 reais! Dá 50 pra 2, 50 pra mim! É sério! Tento tirar os 100 reais daí! Bora! Não, não, não! Ah! Para, Clive! Vamos ser justos! Não, não, não! Não, não, não! Não, Clive! Tem hora de ficar com 100 reais! Fica com 100! Calma! Sabe! Sabe? Fica com você! 50 seu? 50 mil? 50 teu e 25 meu! Ô, velho! Ô, mãe! Mãe! Ele rasgou só os 100 reais, viu? Foi! Ele me chutou, me derrubou, tapa na cara, me deu um tapa, jogou o ovo em mim, pegou os 100 e rasgou, de propósito! E aí, Clara ajudou, hein? Clara ajudou! É mentira! Mentira! A gente perdeu 100 reais nesse vídeo, a gente perdeu nossa dignidade, a gente perdeu tudo nesse vídeo! A barata nem chegou ainda, Clive! Bora, 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 bora começar logo esse negócio aqui, vai! Ovo! Ovo! Clive! Por favor, não joga ovo em mim! Bora! Tem que ter 5 ovos, né, Clara? Pra poder caber tudo aí, pra poder ali! Clive! Tu não vai acreditar! Os ovos andam! Andam? Sério! Teste aí! Teste aí! Vamos lá! Cuidado, ovo! Caio! O que foi? Os ovos! É não! É não! Tu não fez isso não, Caio! Isso é muito bom! A gente só precisava de um mesmo, né? Que burro! Você jura? Foi duro! Mano! 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 A barata caiu! O que faz com tu, Caio? O que é que faz comigo? Não é porque eu ia deixar o ovo cair, Anta! Animal! Idiota! Tô aqui, ó! Não! De novo não, né? Vamos deixar pra outro vídeo! Tem mais um ovo aí, Caio? Quebra pra mim, Cleber, por favor! Tá bom! Não! Engraçadinho! Engraçadinho! Quero ver tu ser engraçadinho agora no desafio comigo pro outro! Bora! Três! Dois! A gente tá fazendo isso mesmo? Tá! Nossa! Mas isso é pior que a barata, Cleber! Já estamos aqui, vamos lá! Três! Dois! Um! Sem fazer isso! Uou! Tu viu a física? Tu viu a física? É! Seguinte, gente! Chegamos no momento mais aguardável! Eu prometi pra vocês! A gente tinha que rodar a roleta! Mas eu falei! Não! Vamos fazer a barata pra o vídeo ficar legal! Né? Então a gente vai fazer com a baratinha! Então a equipe de engajamento é com vocês! Sério! A gente merece! Depois de tudo que a gente passou aqui! Deixa o like! Compartilha! Mano! Só compartilha já é o suficiente! Tá bom? Lembra que no próximo vídeo você faz parte da equipe de engajamento! Entra! E tu tem que ser o primeiro a engajar! Tá bom? A equipe de engajamento sempre é a primeira a engajar! Então bora lá! Por vocês! Tá? Olha isso! É de verdade, gente! Só pra quem tá desconfiando aí! Quem assiste meus vídeos há muito tempo sabe que eu tenho... Nossa! Eu tenho um problema! Eu também! Olha isso! Não encosta! Tira tua antena de mim! Olha isso, ué! Segura o tubo pra mim, Clara! Eu não vou encostar nesse negócio! Eu não tô... Eu não quero correr risco desse negócio bater em mim! Ela não vai entrar! Olha o tamanho dessa antena! Tem que cortar a antena! A anatomia da barata? Com a mão mesmo! Vai com a mão mesmo! Ai! Ai, Clara! Cara! Ah! Não vai encostar a boca aí! Por que vai? Ai, que ennojo, mano! Nossa, esse negócio é mais nojenta que eu fiz na minha vida toda! Desce baratinha! Barata com o ovo! O que que é? Essa parte é tua, Clara! Caio, eu não quero fazer isso mais não! Passe um alquinho aí que tá de boa! Passe um alquinho aí que tá de boa! Eita, cara! Eu tava precisando pegar a visualização, Clávia! Eu tava precisando pegar a vida! Aqui eu falei... Desculpa! Clara! É só soprar forte! É só no Zanluiz rindo da tua cara, no Zanluiz! Mas tu é gordo, tem força! Eu não tenho não! Tu viu isso, gordo 2? É sério? O vovô vinha! O vovô vinha! O vovô vinha! Olha o Zanluiz rindo da tua cara! Zanluiz, ele já passou... Zanluiz, fala positivo! Tá ok? Eu falei inteiro naquele vídeo! Eu, quando tava no quartel, entendeu? Tava treinando... A gente comia barata! Eu! Com cuscuz! É proteína, cara! Nada de nojento! A gente pegava barata na hora, ao vivo! Porque preserva o nutriente, tá ok? Com cuscuz... E comia! Vocês aí que são nova geração do frouxo, tá ok? Vocês vão ter que aprender comigo! Caiu! Ninguém merece isso! Não! Zé Luiz! Zé Luiz, Clara! Eu sei que ele tava falando muita merda, mas Zé Luiz, Clara! Vai, velho! Mataram o Zé Luiz! Zé Luiz morreu! Depois a gente vê as razões mortas, né? Vamos pro desafio! Ninguém liga pra Zé Luiz! Não! Depois a gente vê! Ninguém liga pra Zé Luiz! Zé Luiz! Sem roubar, Clara! Serião! Serião! Eu tô... Para! 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 Eu tô com aquela ânsia aqui, tá? Aquela ânsia aqui da aqui, tá? Olha esse cheiro! Olha esse... Senta esse cheiro! Cheiro de minha finthalina com morte! Valeu na tarinha! Conta, Mel! Conta! Esse aqui eu sou preto! Não! Peraí, peraí, Caio. Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! A gente tem fôlego, Caio. A gente perdeu o fôlego, a gente perdeu a alma, a gente perdeu tudo, eu tô todo me coçando aqui, cara. Cara, eu não vou aceitar a feita essa, não, Clara. Muito menos eu. Oh! Oh! Caio! Se prepara, é agora, é agora, é agora. É não, é pra tu! Para, 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 não, você é atrapalhado. Não, você tá atrapalhando. Caio, eu não caio, é sério, não. É um desafio, Clara, não dá pra acertar. Tá arregando, tá arregando. Ah, que merda, eu não vou. Ah! Oh! Ah! Caio! Não tinha vindo em mim, não! Cadê ela? Ela não viu pra cima de mim! Fala direito, fala pra fora! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela morrou! Ela tava viva! Eu tô sentindo, sabe o hálito da barata? Caio! Não, Caio. Caio, que nojo! Que nojo! Mano! Olha a baratinha, pô! Mano! Nossa! 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 Mas você parou meu coração! Parou meu coração! Eu vou me trocar! Lembra aqui de engajamento! O que mais engaja não é só like e comentário não! É você assistir outro vídeo depois de terminar esse, tá? Clica lá! Vai assistir outro vídeo! E eu tô quase caindo aqui, ó! Tô sambando! Eita porra! Mano! Eu não vou tentar mais! Clica aí pra assistir nosso último vídeo! Tô! Tô!